Traquei o peito e jogue assim Não adianta nem bater na porta Eu sou minha prioridade agora Te vejo não me devora Desapeguei do sentimento O que eu vejo lá fora dói por dentro Seu rosto é só questão de tempo Pra deixar o mar do esquecimento Se fosse assim a gente nem chorava Tanto, tanto Já deu minha hora de pegar meu rumo e seguir só Hoje cês tô sem S de saudade Eu tô rodando por toda a cidade Fazendo rimas com a solidão Gosto dessa liberdade Hoje cês tô sem S de saudade Eu tô rodando por toda a cidade Fazendo rimas com a solidão Gosto dessa liberdade De verdade Calma amor, por favor Fez amor, já passou Tu já tentou demais Eu como sempre um pouco mais Para de falar de mim por aí Eu sei que eu sou lindo demais Fala em corações Peitos e orações Causa molhações Sempre que eu amo e vem falar Caralho, ele é foda Não segue a moda Ele faz a moda Faz a roda Se fosse assim a gente nem chorava Se fosse assim era bem melhor Já deu minha hora de pegar meu rumo e seguir só Hoje cês tô sem S de saudade Eu tô rodando por toda a cidade Fazendo rimas com a solidão Gosto dessa liberdade Hoje cês tô sem S de saudade Eu tô rodando por toda a cidade Fazendo rimas com a solidão Gosto dessa liberdade De verdade Vida Vida